Você provavelmente vai estar ouvindo esse podcast no começo dessa semana Não sei se terça ou quarta-feira Mas vamos dizer que teremos coisas importantes Acontecendo no canal do YouTube do Senso em Comum Às 9 horas Quarta-feira, às 9 horas Entre no canal do YouTube do Senso em Comum Com a sua pipoca e o seu caderninho de anotações Não sei o que vai acontecer, mas vai ser legal Youtube.com, digita Senso em Comum, você vai achar Ou barra Senso em Comum oficial, o que você vai achar melhor Se inscreva, ative o sininho de notificações Porque vai acontecer algo Guten Morgen, brasileiros Estamos aqui de volta Eu sou Flávio Morgenstern E você não é Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum Neste podcast nós estamos certos Se você discorda, você está errado Esta é uma semana de discordantes errados por todo o mundo As pessoas discordam globalmente Mostrando que o globalismo venceu O globalismo é a tese de que você pode discordar da gente E sair em colome sem consequência alguma Sendo que na verdade a sua alma está sendo corrompida Puxada para as trevas Sem possibilidade de salvação Simplesmente porque você comete esta blasfêmia Que é discordar de nós Um espectro Honda América O espectro de Donald Trump Agora nós vamos ver de fato O que são as notícias As pessoas acreditaram demais Na última semana Que a última semana Seria uma semana importantíssima Uma semana definidora De notícias arrasadoras De definições cabais De conceitos fechados De contagem de voto Elas se esqueceram de que nós estamos Em um país chamado América Quer dizer, nós não estamos Mas estamos falando de um país Chamado América Com um narrador onisciente Frequentando os ambientes ali adequados Este país tem uma coisa chamada O seu próprio individualismo O excepcionalismo americano As coisas na América não funcionam Como no resto do mundo São coisas extremamente específicas Não dirigem de lados opostos Como são os ingleses Mas ainda assim usam milhas E galões E fahrenheit E coisas bizarras Do tipo Tudo que vale Para o resto do mundo Dificilmente vale Para a América É um país com Quase com as regras Próprias da realidade Acho que até A lei da gravidade Na América Deve ter um funcionamento específico E nestes momentos De quatro em quatro anos Todo mundo resolve Virar especialista Na América Os caras que não sabem O nome de time Da NFL Não sabem nome de time De futebol americano Que não sabem Como se pronuncia Iowa É Iowa É Iowa Eu nunca sei Como é que se pronuncia Eu acho Simplesmente impossível Acompanhar A apuração Estado por estado Nos Estados Unidos Porque é neste momento Que você acaba Descobrindo Que você não sabe Pronunciar pelo menos 30% dos nomes Dos estados americanos E eles são Completamente Impronunciáveis E as pessoas Se acham Especialistas E acreditam Piamente Que as coisas São tão fáceis Quanto elas Parecem A América Na verdade Ela é O grande país Do século XX Quem ouviu o nosso Guten Morgen Go O Guten Morgen Go Primeira temporada Sobre Primeira Guerra Mundial Que você deve ter Comprado Ou então Você está chorando Agora Em posição fetal Embaixo da pia Toda noite Por você Ter perdido O período de inscrições No Guten Morgen Go A gente vai ter notícias Sobre isso Daqui a pouquinho Quem ouviu o Guten Morgen Go Primeira temporada Sobre a Primeira Guerra Mundial Sabe que a América É o grande país vencedor Sendo que é o país Que menos lutou Nesta guerra Porque a entrada Dos Estados Unidos Da América Na Primeira Guerra Mundial Define completamente O que será O século XX O século XX Seria Completamente Diferente Do que foi Sem a participação Americana Na Primeira Guerra Mundial Tudo que nós Vimos Inclusive Na Europa Depende Sobretudo Da participação Americana No finalzinho Da guerra É o país Que na verdade Acaba lutando Muito menos Mas sendo grande E fiel da balança É só você olhar Para o tamanho Dos Estados Unidos E sobretudo Para seu poderio Industrial É financeiro Naquele momento Como é que Todo sistema financeiro Se desenha A partir da Primeira Guerra Mundial Sobretudo A partir de 1917 Até hoje Nós estamos vivendo Sob Sob E sobre Os escombros Desta guerra Assim como Toda O modelo Democrático Do mundo Ou seja O modelo Que ele é Aplicado na Europa Aplicado no Brasil Apesar de que o Brasil Já era uma república Antes disso Aplicado na América Latina Aplicado Inclusive Em colônias Europeias A partir do século XX Com seus grandes movimentos Anticolonialistas Seja na Índia Seja na África Seja na China Seja Até no Japão De certa forma Tudo isso Depende Daquele Momento Então nós vivemos O século Americano O século XX É o grande século Da vitória Do modelo Americano Sobre outras Visões de mundo Sobre outras Possibilidades De Conjecturas Não só de conjecturas Mas de materialização Do mundo Nós falamos No Guten Morgen Go Isso é um spoiler Para quem não sabe Essas pessoas Que insistem Em estarem erradas E não Comprarem Os nossos cursos Explicando todo O mundo Nós explicamos ali Como é que funcionava Na verdade O sistema monárquico Antes da Eclosão Da Primeira Guerra Mundial Se você sabe Muito ali por cima Talvez Ou muito avançadamente O que é o capitalismo O que é o comunismo O que é o nazismo O que são os fascismos O que é isso O que é aquilo Geralmente as pessoas Não sabem Qual que é a graça Da monarquia Elas acham que é uma espécie De autoritarismo Igual só que coroado E com roupas Mais exuberantes A monarquia tinha um sistema Completamente próprio Uma cosmovisão Que existia Desde a Idade Média Até ali Exatamente O último ano Da Primeira Guerra E tudo aquilo Se esvai E é trocado Pelo americanismo Para você ter uma ideia Algumas pessoas Assim que a Revolução Russa Foi espalhada Foi de fato Materializada Concretizada E começou a se espalhar Pelo mundo Havia discussões Entre os russos Sobre como eles iriam chamar Dentro da ideologia Marxista Aquilo que eles estavam Vivendo Ou seja Marx acreditava Em um sistema Capitalista Burguês Que tinha substituído O sistema feudal Ou seja Na sua dialética Histórico O seu materialismo Histórico Dialético Ele acredita Que o capitalismo É um avanço Em relação Ao feudalismo A burguesia A ascensão da burguesia É um avanço Em relação Às sociedades feudais Mas havia um avanço Posterior Que era o avanço Dos sistemas Proletários Ou seja Toda democracia Olha como tudo isso Soa bastante americano No final das contas Toda democracia Ela na verdade É uma ditadura Para Marx Todo o sistema Eleitoral Todo o sistema De votos Ele é um mero Teatro Esta é a metáfora Usada pelo próprio Karl Marx É toda uma representação Teatral Porque todo o sistema Irá Inevitavelmente Sem a menor possibilidade De uma exceção Representar os interesses Da classe dominante Assim como o feudalismo Representava os interesses Ali dos donos Dos feudos E do clero A democracia liberal Ela sempre representa Na visão de Marx Os interesses Da classe dominante Capitalista Barra burguesa Portanto Ele quer criar A ditadura Do proletariado Ou seja Um sistema democrático No qual Quem vencerá Serão os Proletários Assim Através do uso Da própria democracia Lembre-se de qual Que é o sobrenome A chamada Do jornal Que Marx Funda com Engels O Neue Heinische Zeitung O jornal ali Do 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 Reno E depois ele faz Um novo jornal Do Reno Que era Eine Zeitung für Demokratie Ou seja Um jornal Pela democracia Marx Apesar de não Acreditar Na democracia Liberal Ele quer Criar Através Da democracia A sua Grande revolução Que será a ditadura Do proletariado Ou seja Os proletários Tomarão Consciência Como Como é Como é Este modelo De votos Dos Estados Unidos Nós pegamos Um sistema Autocrático Dos Tsares Um sistema Ainda feudal Sem ter Uma classe Burguesa Na Rússia O que a gente vai fazer Ele chama aquilo ali De Discussões na verdade Sobre como eles iriam Chamar Este modelo Será que vamos fazer Uma fase capitalista E aí depois a gente faz A fase socialista E depois a fase comunista Assim por diante E uma das ideias Que eles tiveram Foi a fazer a fase Do americanismo Acelerado Não estou brincando Você pode pesquisar Isso Academicamente Acho que vai ser difícil Procurar no Google Mas pelo menos no Google Acadêmico Você consegue achar Isso com certa facilidade Entre sobretudo Russófilos E você vai descobrir Como na verdade Esse modelo De democracia Americana Ele foi usado Inclusive Na Revolução Russa Eles se inspiraram Inclusive Para fazer uma espécie De americanismo Acelerado Ou seja A ideia de você Aumentar a rapidez Com que a própria Democracia americana Iria ruir Bom É com estas reflexões Com essas reflexões Curiosamente Marxistas Que nós vamos Começar A analisar O que está tendo De problema Na América Hoje Nesta América Que acabou de passar Por esse processo Eleitoral Indireto Como é No modelo americano Com Donald Trump Perdendo Pelo que dizem As projeções Da Associated Press Da Fox News Da CNN Da Bloomberg No de não sei mais quem Para Joe Biden Na hora Do voto popular Que depois Vai formar Os delegados Esses delegados Então votarão Apenas em dezembro Para eleger O próximo presidente Dos Estados Unidos Será que Donald Trump Ele já Está fora Do páreo Não será mais Presidente Americano E teremos E teremos E teremos como Próximo Presidente Joe Biden Este homem Que tem uma História Bastante conturbada Em sua família Foi vice-presidente Do presidente Mais radical De esquerda Que existiu Nos Estados Unidos Que é o senhor Barack Hussein Obama Ou será Que Donald Trump Ainda tem Cartas Na manga Pouca gente Está entendendo O que está acontecendo Nós não vamos Explicar isto Em detalhes Nesse episódio Porque não é nosso Objetivo Seria um episódio Até meio chato Porque ele pareceria Uma aula De direito Eleitoral Americano Não é este Nosso objetivo Mas nós vamos Analisar No final das contas A grande crise De identidade Dos Estados Unidos Depois dessa longa explanação Ou pelo menos Introdução Eu queria lembrar Para vocês Que nós temos Um grande parceiro Agora Aqui ao nosso lado Que eles vão explicar Talvez algumas dessas coisas De uma maneira Muito mais legal Inclusive visual Para vocês Que é o Brasil Paralelo Se você entrar aqui No link Que está na descrição Seja do Youtube Seja do Soundcloud Seja do próprio SenseEmComum.org Vocês tem lá O link Para você se inscrever No Brasil Paralelo Se tornar um membro Patriota Você pode se tornar Tem vários tipos De membresia Não precisa pegar Só a mais básica Mas eles tem Aulas e aulas E aulas E palestras Inclusive comigo Para resolver Diversos assuntos E não se esqueça também Que eles tem Um último documentário Que eles estão lançando A base de 3 para 4 Documentários por ano Justamente falando Sobre como está Esta disputa de poder Entre Rússia China E América Ou seja Os 3 grandes players Do mundo Os 3 grandes definidores De políticas E de geopolítica Para Todo o planeta Na verdade Não quero dizer Só para todo o planeta Porque em primeiro lugar Eles também estão lidando Com coisas fora do planeta Mas sobretudo Porque a sua geopolítica Ela não afeta Apenas Isso que nós chamamos De política E de política internacional Ou seja Uma mudança Na América Ela pode representar Como você vai jogar Fortnite Entendeu Uma mudança De presidência Nos Estados Unidos Como Está se desenhando Até No presente momento No final das contas Pode representar Muito ao contrário Do que as pessoas Estão pensando Uma diferença Desde o preço Das nossas commodities Queridas Aqui no Brasil Como Quais são as palavras Que serão permitidas De serem postadas No Facebook No Twitter Seja lá onde E quais aquelas Que serão proscritas Então Não se esqueça De assinar O Brasil Paralelo Aqui com os nossos links Porque Sabe aqueles dias Que você está sem Guten Morgen Que você fala Nossa Hoje eu queria tanto Ouvir um Guten Morgen Eu precisava ouvir Mas o Brasil Paralelo Vai cuidar disso Para você Porque além de mim Ainda vai ter Rafael Nogueira Olha só tem gênio Ali dentro Sabe São mais de 300 horas De palestra Coisas Impressionantes Sobre história Sobre direito Sobre arte Sobre música E é isso Que realmente Importa para o mundo Então não se esqueça De acessar os nossos links Do Brasil Paralelo Não se esqueça De acompanhar O novo documentário Deles Que é justamente Sobre Vou colocar o nome Mais cumprido Ascensão e queda Das nações Ou seja Eles colocaram o nome De fim das nações Mas estão ali Falando até da ascensão Da sua glória E da sua derrocada Possível Exatamente o sobre derrocada Que eu falarei Daqui para frente Eu comentei agora Sobre como A visão marxista Com seu materialismo Histórico dialético É uma visão Completamente pessimista Em relação ao capitalismo Isso é uma coisa Que os marxistas Não costumam entender Sobre Marx O Marx Ele acredita Piamente Que na final Das contas O capitalismo Ele não se sustenta Sozinho Ou seja O século XX Deveria ter sido Um século Completamente diferente Do que foi Caso Marx Estivesse certo Porque ele ao invés De ser o grande século Dos Estados Unidos Da América Ele seria o século Em que estaria o mundo inteiro Falando russo Em que a América Seria um país miserável Que você lembraria dele Simplesmente como um experimento Que não deu certo Em que todo mundo Passa fome No qual As pessoas São oprimidas São violentadas Tem todos os problemas Possíveis A respeito Da sua liberdade A respeito Dos seus bens A respeito Da sua relação Com o seu governo E a respeito Sobretudo Da relação Com a sua cultura E no final das contas A União Soviética Seria Nesta visão marxista Um grande país Com seu apogeu Seria a grande meca As pessoas fugiriam Dos países capitalistas Para ir Para os países Da União Soviética Do grande bloco soviético Afinal O capitalismo Não se sustenta E o socialismo Seria a nova fase Um grande upgrade Em relação Ao capitalismo Como a gente sabe Não foi isso Que aconteceu Os comunistas Até hoje Eles acreditam De fato Que eles são A vanguarda Eles Têm teorias Que a minha bisavó Provavelmente Já tinha nascido Depois Dessas teorias Terem sido Aplicadas Mas eles Acreditam Ainda Que eles São A vanguarda Veja só O termo Que eles Usam Atualmente Progressistas Nós somos Os progressistas Nós representamos A próxima fase Assim por diante A gente sabe Que isso aí Não funcionou E não Não é assim Que a coisa Se deu De fato No século XX Só que não é isso Que a gente aprende Nas aulas de história Ou seja Nas aulas de história Nós aprendemos Justamente Que o sistema capitalista É opressor É violento É Não sei mais o que E que o socialismo Ele Algum dia Ele vai dar certo Sabe Porque ele foi traído Nós já fizemos Vários episódios Sobre isso Sobre Como deturpar o Marx Já existiu O socialismo No Brasil Que é um episódio Bastante interessante É uma pergunta retórica Para explicar bastante Sobre não só A história do Brasil Mas sobre a mentalidade Dos socialistas Assim por diante E no final das contas O que é que restou Sobretudo Para a esquerda ocidental E aí mais do que Sobretudo Sobretudo Dentro do sobretudo Para a esquerda americana Volta lá o Marx Olha Ele não falou que O século XX É que ele diz Com essas palavras Mas na sua teoria O século XX Seria o século Do socialismo O século Em que o socialismo Iria para frente O século Em que nós Estaríamos todos No final das contas Nos rendendo Ou melhor Rendendo Na verdade Nos rendendo também Rendendo loas E nos rendendo A União Soviética Porque ele é Um upgrade Ele é uma coisa melhor Do que o capitalismo E no final das contas Só os ideólogos Dentro desses países Aguentavam aquela porcaria Todo o resto do povo Era brutalmente oprimido Ou então Sofria lavagem cerebral Porque esses regimes Tal como o nazismo Precisa de propaganda Constante Ele não permite Que você vai ler Um livro Por sua própria Conta em risco Ele precisa De que o próprio Governo Controle o que você Vai ler O que você vai pensar O que vai passar Na TV O que vai estar Numa biblioteca Assim por diante E bem Bem ao contrário O capitalismo Ele é justamente O lugar Onde você Lê Marx Livremente Você entra Numa livraria Para comprar Justamente O livro Do Marx Para comprar O livro Do Horkheimer Para comprar O livro Do Haber Mas para comprar O livro Do Horkheimer Do Horkheimer Então o que restou Para a esquerda americana Esquerda ocidental Mas sobretudo Dei um asterisco Ainda maior Para a esquerda americana Foi justamente O contrário Ou seja Dizer Que dentro Do sistema Capitalista Americano Dentro Desse sistema Você é oprimido Sem perceber Por isso Que a escola De Frankfurt Ela é tão Importante De ser lida E ela é o grande Vamos dizer A pedra Fundamental Do pensamento Da esquerda Moderna Atual De 2020 Do século 21 Mesmo Os caras Tendo escrito isso Há provavelmente 70, 80 anos Porque ela é que vai falar Assim, olha Esquece essa parte Economicista Do Marx Porque ninguém Lê essa porcaria Ninguém está interessado Em mais-valia Ninguém calcula Mais-valia Nenhum marxista Está preocupado Com essa porcaria Na União Soviética Isso aí Não aplicaram Por um ano Porque não funciona Você simplesmente Diga Que quanto mais Liberdade econômica Você tiver Umaquela casa De subúrbio Com sete filhos Com todo mundo Feliz Com todo mundo Sabe Sorridente Soltando pipa No final de semana Sorrindo Vendendo limonada Para a vizinhança Fazendo bolinhos E tortas americanas De maçã É justamente É neste sistema Em que você é mais oprimido Porque existem coisas como Feminismo Ou melhor Existem coisas como Machismo Que só será Combatido com feminismo Existem coisas como Racismo estrutural Ou seja Mesmo que essas pessoas Tratem os negros muito bem E vejam os negros como Amigos Colegas Vizinhos Chamem os negros Ouçam músicas de negros Assim por diante O racismo é estrutural Então se você é branco Você já é automaticamente Um racista Um nazista Praticamente Então no final das contas Viver em um país Como a América É tão ruim Quanto viver No terceiro Reich De Hitler E coisas desse tipo Ou então Existe a homofobia Afinal essas pessoas São religiosas Elas vão felizes Para a igreja Elas não percebem A lavagem cerebral Que elas estão sofrendo Elas precisam saber Como é viver Em um país soviético Um país que não tem Lavagem cerebral Afinal o governo Só dá pra você Ler as coisas Que já são Puras da lavagem cerebral Tiradas da ideologia Aquelas coisas Que são boas Para o constructo social E não apenas Para sua alma individual É um governo Que cuida de você Ao contrário Desses governos Preconceituosos Da América Assim por diante Eu tô descrevendo Alguma situação Que parece Com o que você Tá vendo Em 2020 Ou eu tô viajando Na maionese Eu quero saber Tipo Eu tô descrevendo Algo assim Mas que bate Perfeitamente Com aquilo Que você vê Assim que você Acessa uma rede social Ou então Eu tô Simplesmente Sei lá Doido Devo ser uma pessoa Que acredita Que a terra é plana Devo ser uma pessoa Com chapéu de alumínio Eu tô descrevendo Bate alguma coisa Isso aí eu deixo É pra você Tá Eu confio Bastante Que você Vai sozinho Afinal você vive Num país Ainda capitalista E você sozinho Vai conseguir Refletir E perceber Como eu estou Completamente certo E todo o resto Que discorda de mim Está completamente errado Porque esta é Nossa regra fundamental Aqui no Guten Morgen E o seu podcast Do Sense em Comum Então você entendeu Exatamente Aquilo que é Consequência Na filosofia de Marx Ou seja Não é a A causa Do que ele diz Essa coisa de mais-valia De exploração Bah 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 Aquela papagaiada toda Que nunca funcionou Pra nada Não bate Com a realidade Já foi refutada Em todos os seus Aspectos possíveis Mas tem um Resto Que advém Deste núcleo Da filosofia marxista Que está aí Inteirinho Na esquerda Americana E está aí Inteirinho Na esquerda Sendo americana Na esquerda Europeia Na esquerda Ocidental Como um todo Ou seja Hoje Ser de esquerda Não tem mais a ver Ao contrário Do que Marx Diz Com pertencer A classe Proletária É engraçado Como até hoje Tanto esquerdistas Quanto pessoas Sei lá Liberais Sociais Democratas Essas pessoas De centrão Que não entendem Porcaria nenhuma Isentões Que são as pessoas Mais platiformes Com menos cultura De todas Que nunca leram Livro de literatura Ou de filosofia Só ficam no Twitter O dia inteiro Tentando achar amigos Essas pessoas Elas não entendem Exatamente isso Ou seja O marxismo Ele não funciona Como uma teoria Econômica Ele funciona Maravilhosamente Bem Como uma crítica Social Como negativismo Absoluto Aquilo que a Dorne e Horkheimer Vão escrever Na dialética negativa Ou seja A negação Daquilo Tudo aquilo Que você acha Que está bom Ah eu tenho uma família Eu tenho filhos Eu tenho uma boa religião Que ela me dá um cerne Para a minha vida Me dá sentido Para viver Ah eu tenho Por exemplo Emprego legal E eu gero emprego Para outras pessoas Assim ao invés Delas ficarem na pobreza Sem ter o que comer Em troca de um pouco De ajuda Nelas Em um empreendimento comum Elas ficam com salários Podem alimentar A sua própria família E vão crescendo Quanto mais Elas trabalham Quanto mais Elas ajudam Neste empreendimento Que não é individual É empreendimento Societário Mesmo numa relação Entre patrão e empregado Quanto mais As pessoas estão indo bem Mais o esquerdista Acha Aquilo tudo Absurdo E os termos Que são usados No século XXI São exatamente os termos Que agora A gente vai colocar de novo O nosso grande Donald Trump O grande espectro aqui São os termos Encarnados Por um cara Chamado Donald J. Trump Ou seja Ele é um nazista Ele é um homofóbico Ele é um machista Ele é um fanático religioso Ele é um obscurantista Ele é um autoritário Ele é um Exatamente isso Que as pessoas pensam Quanto mais livres elas estão Quanto mais Donald Trump Dá liberdade para elas Mais elas acreditam Que o sistema Americano E a pessoa De Donald Trump É o pior sistema Do mundo Encarnado E na verdade Que vota Na pior pessoa Que pisa Neste planeta Hoje Você entendeu O que está acontecendo Então Na América Em 2020 Não se está votando Não se está votando Nos Estados Unidos Em 2020 Pensando-se Por exemplo Em um programa social Como é o caso Do Obamacare Em uma questão Geopolítica Disputada Como foi Por exemplo A questão A primeira eleição De Donald Trump Que envolveu muito A questão síria Nós fizemos dois episódios Aqui Eu até comentei No último episódio Aqui do Guten Morgen Como nós já tínhamos Feito os dois episódios Ali a respeito Da questão síria Como que aquilo ali Geraria um problema Desgraçado Com o Putin Provavelmente Com risco De terceira guerra mundial Caso Provavelmente Não Eu tenho certeza Com certeza De terceira guerra mundial Caso Hillary fosse eleita Em menos de seis meses O mundo estaria Numa terceira guerra mundial Como o próprio Kremlin Estava dizendo Abertamente Nós não estamos Mais votando Em questões Pontuais Nós não estamos Mais Observando Americanos votar Para não dizer Votamos Então nós não estamos Mais observando Os americanos E estrangeiros Que vivem na América Votar Por uma questão De mero emprego Aquele voto Com a barriga Que nós conhecemos Que ainda é muito importante Nessas eleições Como ela é importante Em todas as eleições Mas ele não é O fundamental Não é Pensando Olha Como o meu emprego Está uma porcaria Que Manhattan Inteira Vota Em Joe Biden Não é Por conta disso Não é Por conta Assim como Aqui no Brasil O paralelo É muito claro Não é Pensando Na dignidade Da classe Trabalhadora Que o pessoal Do Leblon Vota no PSOL E o pessoal Da Vila Madalena Vota Também no PSOL Não é Não é Por questões Meramente Econômicas Nós somos Um país Pobre Um país Que votou Com a barriga Muitas vezes Na sua vida Por conta disso Nós temos Essa tendência Um pouco Errada E que vai Que vai se tornar Cada vez Mais errada De achar Que todo Voto Ele é 90% Um voto Pragmático Ele é um voto Puramente Pensando Naquilo que é Melhor Economicamente Para os meus Próximos Quatro anos Não é Mais Assim Que as coisas Vão Funcionar Nós falamos Nós escrevemos Um texto Na semana Passada A respeito De como Estava Nosso Vamos dizer Não é nem um Prognóstico Porque aquilo Não é um Prognóstico Mas assim Nossa análise Distanciada Em relação A eleição De 2020 Será que Donald Trump Seria reeleito Ou não E nós Dissemos O título Do texto É justamente Esse Trump ainda Pode ser Presidente Mas nós Não estamos Mais em 2016 2016 Donald Trump Ganhou Numa Landslide Como ele chama Ganhou de lavado Ou seja Ganhou Muito bonito Com toda a facilidade Para fazer todos Seus delegados Assim por diante Ele ganhou O senado E ganhou a câmara Uma coisa que não Acontecia para os republicanos Desde 1923 Ou seja Algo que não Aconteceu 87 anos É uma Vitória Absoluta Completa Sei lá Foi aquilo Que vocês Souberam O principal Termômetro Que precisava Ser analisado Para as eleições De 2020 Na verdade Os dois principais Eram dois Primeiro lugar A crise Gerada pelo Coronavírus Esse É o óbvio E o segundo lugar Que ele seria o primeiro Nas condições normais De temperatura e pressão Eram as Middle Terms Elections Ou seja As eleições que existem No meio do mandato Do presidente Que vão ter mudanças Igualzinho No Brasil Igualzinho É sobretudo Para o Senado No Brasil Que nós temos Uma mudança De um terço Do Senado Em uma eleição E na próxima eleição Que é no meio Do caminho do Senado Porque o Senado Você elege um senador Por oito anos Então no meio Desses oito anos Daqui a quatro anos Você tem Uma mudança De dois terços Primeiro você vota Em um terço Depois você vota Em dois terços É mais ou menos Fazendo uma analogia Mais ou menos A mesma ideia Ou seja Você vai trocar Uma parte Da composição Da casa Pensa na Inglaterra Da House of Representatives Da Câmara E do Senado Esta mudança Para Donald Trump Que aconteceu em 2018 Só pode ser Resumida Em uma única palavra Para o Trump Desastre Ela foi Um desastre Todas as pessoas Que estavam otimistas Em 2020 Falando Trump vai ganhar Ainda mais bonito Do que em 2016 E fizeram projeções E falaram Ah agora Já ganhou Tudo muito fácil Não sei mais o que Nós comentamos Tome muito cuidado Com esse otimismo Tome muito cuidado Em tratar ativistas Gente maluca Gente monocódica Que só fica repetindo slogan E falar Ah mas por ela ter um blog Ali Dá a impressão Que ela é jornalista Dá a impressão Que ela é um analista Não é um ativista Ativista Só serve para repetir slogan Para a pessoa do bordão Não é pensador Não é intelectual Não é analista Não é nada disso E nós avisamos Falando assim Olha Trump tem chance Mas nós não estamos mais Em 2016 Mas dito e feito Foi exatamente isso Que aconteceu Trump ainda Está no páreo Tá gente Quem está acompanhando Só as notícias Que saem Ah mas olha só Acabei de abrir aqui O G1 Eu vi Sei lá Que André Sadi Falou Que o Bolsonaro Está em risco De ficar isolado Por ele não reconhecer Que Joe Biden Já é presidente Esse tipo de asneira Que você fica vendo aí De gente que não lê livro Sabe Que só fica Lê lá a primeira página Do editorial Do New York Times E se acha super inteligente Sem entender Uma porcariazinha Sobre como funciona O sistema eleitoral americano Sobre como funciona A própria composição Federalista americana Sobre a geopolítica americana Por que que alguns líderes Vão lá dizer Olha Eu reconheço Por que que outros Vão dizer que não Assim por diante Se você for ver só isso Você vai realmente acreditar Nossa Joe Biden é presidente Eu não sei por que Que essas pessoas ainda Continuam falando Desse tal de Donald Trump Que nós vamos esquecer Daqui a seis meses E nunca mais Vamos ouvir falar Assim como a gente Não ouve falar Mas daquele cara Que veio antes do Trump Como é que chama Meio Bork Pijama É uma coisa assim Eu esqueci O Hama Osama Ou não Osama é o do Gama Alguma coisa assim Osama é o que mataram Não lembro O Hanna Cláudio Hanna Cláudio Hanna Acho que era uma coisa assim Acho que era Cláudio Hanna Era uma coisa assim Eu esqueci o nome do cara Mas enfim As pessoas Acham mesmo Que elas vão esquecer De Donald Trump Eu falei Isso também Nesse final de semana Que Há duas possibilidades Que podem acontecer Daqui pra frente Uma Muito Simples E direta E etc É o seguinte Você vai ter O establishment A esquerda E sobretudo A mídia Comandando O mundo Afinal São poucas Mentes Na mídia Que determinam Que todos os jornalistas Da grande mídia Do resto do mundo Vão pensar Associated Press Bloomberg RT Sei lá Pouca gente Além disso Que são Os chefes Que já passaram Pelo New York Times Pelo Washington Post Ou seja Todos eles Que vão Determinar O que todos os jornalistas Vão repetir Como papagaios Que são Sem nenhum Pensamento próprio Ou Estes caras Vão conseguir Emplacar A narrativa Joe Biden Já é presidente Joe Biden Já é presidente Joe Biden Já é presidente E todo mundo A mídia Vai ficar repetindo Joe Biden É presidente Joe Biden É presidente Joe Biden É presidente E isso vai fazer Uma pressão Um lobby Desgraçado Dentro da academia Dentro de think tanks Dentro sobretudo De comissões Não democráticas Ou seja Essas comissões Que nós chamamos De globalistas Ou seja Comissões Por exemplo Multilaterais Ou comissões Que elas funcionam Através de lobby ONU OMS Comissão trilateral União europeia Comitê europeu Do raio que o parta Todas essas coisas Que você não sabe Nem quem é Que é presidente Daquela porcaria Você trata Com profundo respeito Sem fazer a menor ideia Do que eles fazem Com a sua vida E eles não são eleitos Eles não tem processo De transparência Processo de eleição Com transparência nenhuma Todos esses caras Vão ficar repetindo isso E você vai lá Simplesmente falar Olha, eu tô com medo De perder amigos Porque eu não sou Uma pessoa corajosa Forte Inteligente Imperterrita Linda Como são essas pessoas Do Guten Morgen Eu vou ficar aqui Com medinho De perder amigos E vou falar Ah Eu vou Aceitar a mídia Eu vou aceitar a mídia Porque Eu não tenho força Eu vou ficar sem amiguinhos Eu quero falar com os meus amiguinhos Que são todos mongoloides Que passam A madrugada inteira Ou No X Vídeos Ou jogando Fortnite E eu não posso perder Esses meus amiguinhos Porque senão Ah Eu vou ter que Sabe Criar coisas eu mesmo Pensar coisas eu mesmo Este é o cenário Mais pessimista E o cenário Mais otimista E eu não sei Qual a força De Donald Trump Para isso Apesar de Nós Vamos dizer Que eu vou soltar Alguns textos Testículos Essa semana Que serão bastante interessantes Trump vai realmente Mostrar como Finalmente Você teve uma prova Cabal Das ligações Entre Todo Esse conglomerado Que gera Uma eleição Que teve Nítidos Indícios De fraude E a mídia A cobertou De uma maneira Brutal Nítidos Indícios De fraude Então você vai Justamente mostrar Como que toda A fake news network Todo O Cumluio Vamos Vamos tentar traduzir assim Cumluio De notícias falsas Veiculadas pela Grande mídia Vai acabar Indo pro buraco Você entende agora Volta ali pra aquela Questão marxista Que eu tava falando antes Você entendeu agora Que no final das contas Essa eleição Pode ter lá Seus 30% De voto famélico Não é voto famélico Nos Estados Unidos Mas de voto com a barriga Vamos dizer assim De votos Mais Pragmáticos Inclusive No sentido Pragmático De americano Com sentido também Muito American Exceptionalista Um sentido quase Meio filosófico Ou seja A mentalidade De que você deve Fazer as coisas Você mesmo De que O que importa É ser o mais Pragmático possível Tem até a filosofia Do pragmatismo Nos Estados Unidos Inclusive do neopragmatismo De um dos piores Filósofos Que o mundo Já viu Talvez eu acho Que o pior filósofo americano Que é o Richard Wirtz Um cara assim Que você não consegue Aproveitar uma única Linha do que ele escreveu Na sua obra inteira Da primeira Da primeira linha Até a última Tem esse voto Tem Tem de fato Esse voto Mas a grande questão Para as eleições de 2020 Muito mais Do que as eleições de 2016 É a definição Do que será Os Estados Unidos Da América A partir de 2021 Não é mais uma questão De tipo Ai eu acho Que a gente Pode aceitar O TikTok Ai eu acho Que a gente pode Aceitar A 5G Da Huawei Eu acho Que Ai não sei Eu acho Que a gente precisava Ter mais gays Na Suprema Corte Porque não tem Nenhum travesti Na Suprema Corte Americana ainda A coisa que mais É importante Para o mundo Hoje É colocar Um travesti Na Suprema Corte Ou Ah eu acho Que Você entendeu Você está querendo Definir quais são Os sumos Que significa O país Estados Unidos Da América A partir de 2021 É uma questão De identidade É uma questão De cultura É uma questão No final das contas De coesão social Vou usar aqui Um termo Que na verdade É de São Paulo Mas que o filósofo Eric Fögelen Usa muito Um termo Latino Na verdade Uma transliteração Latina De um termo grego Que é Homonóia Eu já comentei Sobre isso Inclusive eu tenho Curso no Instituto Borborema Entra lá Institutoborborema.com.br Não canso de lembrar Que são as pessoas Mais inteligentes Do Brasil Hoje estão lá Essa galera Lá de Campina Grande Entra lá Institutoborborema.com.br Você tem dois cursos meus Um sobre Justamente sobre Eric Fögelen E um sobre O uso da linguística Na manipulação Democrática De discursos políticos Democráticos No século XX Exatamente o que a gente Está falando aqui De novo Mais uma vez Estou fazendo Quase um As notas de rodapé Do que eu falo Nesses cursos Entra lá Institutoborborema.com.br Bom O Fögelen Que tem um curso meu Lá no Instituto Borborema Ele fala Exatamente disso Ele fala Que existe Uma coisa Chamada Homonóia É um termo Usado Nas epístolas De São Paulo Momento Vamos dizer Mais de Construção Do que será Uma sociedade Cristã Futuramente Por Paulo Eu não sei Qual que é a visão Protestante Sobre isso Perdão Os meus amigos Protestantes Dentro da Visão Católica Existe uma Grande disputa Dentro da Igreja Católica Que está Se acentuando Muito Hoje Ela está Cada vez Mais Cindida Nesse Aspecto E cindida Às vezes No sentido Mais perigoso De uma Cisão Dentro de uma Igreja Ou seja De separação Mesmo Sobre a Visão De São Paulo Ou seja A visão Da igreja Em relação A São Paulo Será que No final Das contas O cristianismo Ele é O cristianismo Feito pela Igreja Católica Ele é Uma obra Mais dos Apóstolos Sobretudo De Pedro O fundador Da Igreja Católica Ou ele é Na verdade O fundador Da Igreja Católica Jesus Cristo Quando fala Pedro Esta Está aí A sua Igreja E fala Inclusive Aponta para a mãe E fala assim Esta é sua mãe E assim Por diante Ou Este Constructo Social Essa Vamos dizer Estrutura Eclesial De poder Temporal Da Igreja Ela é uma criação Na verdade De São Paulo Que ele não conheceu Jesus Vivo Conheceu Jesus Apenas ressuscitado Como Aquela Famosa Aparição Do Covades Domine Quando Saulo Estava Perseguindo Cristãos Ele vai Conhecer Os apóstolos A posteriori Vai pregar Para a Arábia Vai pregar Para a Síria Vai pregar Para não sei mais onde Ele sai da Síria Na verdade Vai morrer Na Itália No final das contas Vai pregar Por boa parte Deste mundo antigo Então A visão Que nós temos De estrutura Temporal Da Igreja Ela depende Mais de São Paulo De São Pedro Inclusive Dentro da Igreja Católica Há uma disputa Hoje Sobretudo De linhas progressistas Teologia da Libertação Esse tipo de coisa Que está querendo Tirar o papel De São Paulo Então Sei lá Nas leituras Que se faz Numa missa Da Igreja Católica Sempre a primeira leitura Do Antigo Testamento Uma epístola De São Paulo Depois o Evangelho Ou seja Uma parte Do Segundo Testamento Essa leitura Intermediária Às vezes pode ser Uma epístola Geralmente Uma epístola Mas também pode ser Sei lá Uma leitura do Apocalipse Do Ato dos Apóstolos Assim por diante Mas depois tem sempre O Evangelho Muitos dos padres Estão cortando Essa parte do meio Falando assim Ah, mas São Paulo chegou Tão depois, né Ele tem uma visão Ali tão Então Vamos tentar Ficar ali Só com uma visão Sabe De São Pedro E esse tipo de coisa Ou seja Tentar escorraçar Um pouco São Paulo Das leituras Da própria Igreja Eu não sei Como é a visão Protestante Mas dentro Da Igreja Católica A visão de mundo Que se tinha Da Igreja Católica Ela foi determinada Por uma coisa Que São Paulo Chama de Romonóia O que que é Romonóia Novos É aquela parte Do pensamento Lembra que grego Tem palavra Para pensamento Assim de todas As formas possíveis O pensamento O pensamento Correto O pensamento Meutorto O pensamento Da artimanha Metis Do Odisseu O pensamento Assim Não, tem vários E o pensamento Reto Aquele pensamento Mais Vamos dizer assim Não é lógico Mas é o pensamento Assim que É Quase um pensamento De amigos Aquele pensamento Que você tem Com os seus amigos Olha Nós temos aqui Um Um pensamento Eu penso igual você Sabe quando você fala Eu penso igual você Então você está falando Exatamente esse Novos Este Novos É um pensamento Bem reto Bem direto Sabe De pensamento De diálogo Franco Isto é um Novos Inclusive tem um personagem Na Odisseia Que ele é o Antino Antino Que ele mostra justamente Que ele é o cara Da O meio do contra Ali né Não só do contra Como ele é aquele cara Que ele tem um pensamento Torto Ele é o cara Que ele é Meio escorregadio Sabe Aquele trairão Da galera Exatamente isso É A gente conheceu Vários trairões Né Felipe Triel Tipo Recentemente A gente passou Por vários Antinos Por aqui A gente não precisa Citar nomes Mas todos os nossos Ouvintes já sabem Porque Nós estamos sendo Usando novos Com os nossos Ouvintes aqui Então Esta Romonoia Pensa agora em Romonoia Igual Pensamento Igual Que faz a Coesão Social Eu quero Essa é a conclusão Deste episódio De hoje Vocês acharam Que ele ia falar Sobre previsão Do Wisconsin Os caras estavam achando Que eu iria falar Sobre Sei lá O que vocês acharam Que eu iria falar Que eu iria falar Sobre a chance Do Trump ganhar Não Eu estou fazendo Análise filosófica Isso aí é É papo É papo Elevado Não quero fazer Aquele papozinho Chato de dia a dia O que acontece A coesão A coesão social Era Romonoia Romonous O pensamento Reto E razoavelmente Igual Ou seja Aquele conjunto De valores Aquele conjunto De referências De instrumentos Inclusive De pensamento De coesão social Língua Proximidade Geográfica Uma certa De certa forma Um certo Povo Unificado E a gente vai ter disputa Sobre o que é povo Até hoje Por exemplo O que é o povo americano Ele depende de uma Etnia específica Complicado Você falar isso Dos Estados Unidos É muito fácil Você falar isso De um francês É muito fácil Você falar isso De um escandinavo É muito fácil Você falar isso De um russo Mas e do americano Você viu o tamanho Da complicação Porque é muito fácil Falar isso De um africano Ou seja Um Tutsi Um Hutu Eles tem tribos Ali milenares Que eles estão brigando Até hoje E não sabem nem Por que eles estão brigando Mas porque ali A forma como eles dão A coesão social Naquela sociedade É falar assim Você faz parte Da minha tribo Do meu clã Aquele ali É clã inimigo Então a gente se mata A troco de nada Simplesmente por Fazermos parte De clãs diversos Esta homonóia A língua comum Não sei se eu já falei isso A língua comum Lugares que você frequenta O mesmo tipo De alimentação Isso é papo Para antropólogo O mesmo tipo De alimentação O mesmo tipo De costumes De roupas De marcas Tudo isso Vai formando Uma coisa Chamada Homonóia O que São Paulo Tenta fazer Ali na antiguidade E a igreja católica Conseguiu fazer isso Por muito tempo Até o nascimento Até o surgimento Do renascimento Com o perdão Aqui da cacofonia Foi justamente Ter uma homonóia Mais ou menos Adequada É por isso que São Paulo Acaba sendo tão importante Para a formação estrutural Do poder temporal Da igreja Mais do que os apóstolos Os apóstolos ainda Estão pensando Naquele modelo judaico Ou seja Ainda estão pensando Em imitar o modelo De uma sinagoga O modelo de estrutura Das igrejas Sejam católicas Sejam protestantes Não tem nada a ver Com uma sinagoga Inclusive os protestantes Eles tentam justamente Retirar vários Desses elementos Do catolicismo Santos Imagens Vitrais Obras de arte Assim por diante Tentar se aproximar Um pouco desse modelo Sinagogal Mas Esta homonóia Ela foi presente Por muito tempo Ou seja Você vai ter Na estrutura Da sua sociedade Os que rezam Os que trabalham Os que lutam Nós falamos isso Não sei quantos episódios Aí pra trás Sobre Formação Das soberanias Nacionais O fim Das soberanias Nacionais Aliás Globalismo Contra a globalização Sei lá Todos os episódios Sobre Marx Ou seja Essas mudanças De estrutura De poder Estruturas Sociais Assim por diante Tudo isso É uma questão Sendo definida Redefinida E debatida Até Hoje Volta agora Para os Estados Unidos Em 2020 Tá O que é que você tem ali Qual é a homonóia Deste país Você repara que você definir isso em termos filosóficos O Fuglin se matou Para conseguir Se matou num sentido literal Se matou de trabalhar Para conseguir Definir uma homonóia Do povo americano Olha que ele tem ensaios Livros Que ele escreveu Inclusive começou a escrever em alemão Justamente sobre a mentalidade americana Como é que é que os americanos pensam Como é que os americanos agem O que que é O que que é A formação deste povo americano É formação no sentido de A origem No sentido de Qualquer forma Qualquer Como que essa sociedade Tem coesão Entendeu? Você repara que a gente Tá discutindo isso no Brasil? Você repara que você tá discutindo isso Na Inglaterra Com o Brexit Inclusive um dos últimos textos Do Sir Roger Scruton Antes de falecer Foi justamente comentando Sobre o Brexit Ele falou assim A grande pergunta do Brexit Eu tô vendo que ela é Uma pergunta filosófica E todo jornal Tá respondendo ela Como se ela fosse uma pergunta Político-econômica Tipo Ah, tem muito voto de imigrante Ah, tem muito sei lá o que Ah, eu quero na verdade Aquela culpa que sempre deram, né Ah, eu voto da classe média Que não tem instrução Porque não tem faculdade Temendo perder emprego Pros caras que vem lá Do leste europeu Ou que vem lá De países muçulmanos Então Eles querem o Brexit Porque eles são preconceituosos Eles querem continuar Com o empreguinho deles Não foi por causa disso O Brexit Muito pelo contrário É a mesma coisa Que a gente tá definindo Em 2020 Nos Estados Unidos Foi O que que nós somos Como país Nós somos um país Que tem traduções Por exemplo Tomar chá 5 horas da tarde Ser pontual Deixar o lado direito Das escadas rolantes Livre Olha Melhor Não, o lado esquerdo É, exatamente O lado esquerdo livre Ficar do lado direito Se a gente quiser ficar Deixando a escada rolante E levar a gente sozinho Ou nós seremos um país Que parece a rodoviária De Guayanazes Entendeu Nós somos um país Que aceita qualquer coisa Que todo mundo vai Fala cuspindo E é tudo sujo E as pessoas jogam comida No chão Essa é a pergunta do Brexit Essa é a mesma pergunta Da América Em 2020 Qual a homonóia O que é Que vai ser A cola social O componente De coesão social E cultural Dos Estados Unidos Da América Em 2020 Você tem dois modelos Aí possíveis O modelo Do Trump É Bom, você já sabe Qual que é o modelo Do Trump O modelo do Trump É o modelo America First É o modelo De falar Olha Nós somos um país Com uma economia De mercado Só que isso não significa Que nós somos fanáticos Por livre mercado Se a gente for fanático Por livre mercado Um país comunista Com um governo Centralizado E que faz uma economia De mercado Conseguindo conjugar Essas duas coisas Ele vai ser sempre Um concorrente Muito mais forte Do que a gente Porque ele vai lá E faz dumping O tempo todo Ele tem 1,2 bilhão 1,3 bilhão Sei lá De pessoas Pra fazer dumping Na gente o tempo todo E quebrar toda A economia americana Então não dá Pra gente fazer negócios Com a China Eu sou uma economia De mercado Inclusive internacionalmente Donald Trump falando Mas com a China Não vai rolar Com as mesmas regras Então ele é Protecionista com a China Eu não entendo Por que o Paulo Cogos Não consegue entender Uma coisa simples Como essa Tipo Ah ele é protecionista Falou Cogos Então exatamente Essa ideia A gente tem que ser Protecionista Contra comunista Senão eles vão lá Compram a gente E comem o nosso Bumbum A gente não quer Isso acontecendo Bom enfim Nós somos um país Que gosta de imigrantes Nós somos um país De imigrantes Mas a gente vai aceitar Imigrantes de países Que estão Patrocinando O terrorismo internacional Que estão roubando Patentes aqui Que estão tendo Problemas internos No seu país E que no final das contas Estão fazendo uma Égera Se você não sabe O que é é égera Entra lá Senso em comum Digita lá Égera Com H H e G H e G I e R Se você não sabe O que é é égera Ou então digita No Google mesmo Senso égera Você vai achar Com toda facilidade Ou seja Eles estão cometendo Uma égera Eles estão Transformando A população americana Para ter uma maioria De população muçulmana Será que a gente pode Ter uma maioria De população muçulmana E continuar tendo Primeira emenda E segunda emenda Que não batem Com a religião muçulmana Dá pra fazer Essa é a grande questão Do Trump Entendeu É essa a grande questão Que faz com que As pessoas Votem no Trump Fala assim Ah porque as pessoas Adoram o Trump Ninguém adorava o Trump O Trump não se adorava Não tudo bem Ele se adorava Mas enfim Ninguém era tipo Ai meu Deus do céu O Trump é a melhor Pessoa do mundo Mas ele representa Exatamente isso E olha como Essa questão Da Romanoia Ela é extremamente Complicada Eu acabei de dar Um dos exemplos Posso dar vários Nós seremos um país Agora que vai usar Sei lá Celular Com 99% De tecnologia Produzida pelo Partido Comunista Chinês Será que este o país É esta América Que a gente quer Será? 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 Entendeu? Talvez não seja Talvez pra maior parte Dos americanos Fala assim Não meu Eu gosto de ter Um controle americano aqui Eu gosto de ter controle Sobre a internet Eu gosto de ter liberdade Na internet Sabe? Que a primeira emenda Funcione pra internet E não aquele modelo Do Google Chinês Talvez seja isso Que eles estão já pensando Bom, enfim Volta aqui O exemplo Dos islâmicos Que eu falei Olha como essa questão De Romanoia É complicada Os Estados Unidos Na sua Romanoia Ou seja Na sua coesão social Aquilo que foi criado Pelos Funds Fathers E funciona até hoje Porque eles tem uma constituição Que você lê em 5 minutos Ela funciona até hoje Ao contrário desse trambolho Ridículo Absurdo Estúpido Que nós temos no Brasil E que você troca A cada 30 anos E que a pessoa Que acabou de entrar Na faculdade de direito Vai falar Ai, não, não Acabei de ver Na minha aula De direito constitucional Que é a melhor Constituição do mundo Só falta ser complicada Mas é a melhor Constituição do mundo Bem ao contrário Dessa papagaiada Estúpida do Brasil Eles tem uma coisa Que funciona Essa Romanoia deles Olha que coisa Complicada Eles fizeram uma coisa Baseando-se Na boa fé Entre as pessoas No seu vizinho Ou seja Você precisa Pra ser americano Ter uma boa relação Com o seu vizinho Se você é uma pessoa Que vai entrar em guerra Com o seu vizinho Esse país Não vai pra frente Você reparou Que isso não é O que acontece no Brasil Não é mesmo O que acontece com o Brasil Pense no Rio de Janeiro Tá Não quero usar o exemplo Que é o exemplo O non plus ultra De algo que não funcione Mas enfim É pra ser Pra ser didático Eu vou usar o Rio de Janeiro Rio de Janeiro É uma cidade Com um morro Com um traficante Com a Classe média Lá embaixo E com a classe alta Também Mais meio No alto do morro Porque eles vivem Nos grandes prédios Ou então Subindo O morro Mas não No meio Da favela Pra ser protegido Isso é homonói Tem alguma coesão Social nisso aí Rio de Janeiro É um estado Que nunca vai funcionar Nunca 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 O modelo Joe Biden É um modelo Do Rio de Janeiro Você entendeu Como é Você entendeu Qual é o problema E assim Para Esse modelo Criado pelos Found fathers Pelos criadores Dessa constituição Desse Bill of Rights De todos os documentos Que são importantes Dos Estados Unidos De toda a formação Política Dos Estados Unidos Eles presumem É só boa fé Ou seja Você precisa lidar bem Com o seu vizinho Você tanto vai ter Que lidar bem Com o seu vizinho Que assim A primeira disputa Que vai ter É uma disputa De condado Ou seja Você junta ali As pessoas que moram juntos E fala assim Qual é o problema daqui Que tem rua Pra ser asfalto Não é tipo Ah lá em Brasília Lá em Washington Não é tipo Ah eu quero saber Daqui de baixo Tem rua Pra ser asfaltada Então coloca lá Rua pra ser asfaltada Ah tem problema De iluminação Aqui no bairro Tem problema De iluminação Aqui no bairro Ah os jovens Estão bebendo demais Isso é um problema Você vê Como é que é um problema Resolvido politicamente Sem ser por essas leis Bizarras que nós pensamos Ah tem problema De jovem bebendo no bairro O que a gente pode fazer Bom então Vamos separar A loja de bebidas Vai ficar longe da escola Ou coisa do tipo Que eles vão decidindo isso Localmente Isso é uma coisa sensacional Uma coisa maravilhosa Isso é Romonói No seu estado mais bruto Funcionando De uma maneira linda Sabe É uma das poucas Isso é uma coisa Que eu admiro Nos Estados Unidos Da América Apesar de ter muitas críticas Ao modelo americano De sociedade Mas isso é uma coisa Bastante interessante Entendeu Curiosamente Isso foi feito Inclusive pensando Em guerras religiosas Por exemplo Falando assim Olha Os católicos Ficam pra um canto Os Sabe É uma coisa meio feia Não é uma coisa muito bonita Os católicos Ficam pra um canto Aqui vai ter Amish Vai ter Os várias Designações protestantes Os adventistas Pra lá Os batistas Pra cá E não sei mais o que Porque não é uma coisa lá Muito bonita Historicamente Tanto que Os Estados Unidos É um país assim De cisões De Ah, aqui é o lugar Dos mórmons Aqui é o lugar Dos Amish É uma tendência Muito comum Dentro das Designações Protestantes Americanas Ao contrário Das alemãs E das inglesas Suíças Assim por diante Serem localizadas Serem locais Mesmo Falando assim Não, a gente quer ficar aqui A gente não quer Papo com o resto do mundo Isso é um efeito Pernicioso Dessa romonoia Por isso que eu Também não gosto tanto Assim do modelo americano Voltem lá pro Guten Morgen Go Quem conhece Que vocês vão ver Qual a visão Que eu realmente Acho mais funcional Para o mundo E sobretudo Para o mundo globalizado E para o mundo amplo Mas enfim Você entendeu Você tem uma presunção De que você vai se dar bem Com o seu vizinho De que você começa De baixo É o que o Alex Toqueville Fala tanto No Democracia da América Ou seja Como é a formação Do poder americano Tem coisa pra bairro Ali Aí o pessoal Do direito Já vai falar Ah, mas a gente também tem Subprefeitura no Brasil Isso aí serve pra alguma coisa Você sabe onde fica A subprefeitura da sua área Você não sabe nem Você não sabe nem Quem é seu subprefeito Entendeu O americano Ele não pensa assim O americano em 2020 Aquela cédula gigantesca Que ele tava votando Ele tava votando Pra presidente Pra senador Pra deputado Pra não sei mais Tava votando pro xerife O xerife é eleito Ou seja Tem dois tipos ali De delegado Tem o delegado Que é o delegado De concurso de fato E tem o delegado Que ele é eleito Pela sociedade Falando assim Olha, esse cara aqui é bom Eu quero que ele faça Uma patrulha ampla De condado E ele vai ser eleito E ele vai ter que mostrar Um bom trabalho Com uma delegada Pra então ele virar xerife Você entende? Olha só Como é o modelo americano Por conta disso Agora você imagina Tá, você tem Primeira emenda Lá no governo federal Você tem primeira emenda Segunda emenda Ou seja Não pode ter Persecção religiosa Não pode ter O estado não pode Determinar uma religião Não pode acabar Com a liberdade de expressão Não pode pegar arma Não pode pegar munição Não pode alocar Soldado Em tempo de paz Esse tipo de coisa Tá, tá, tá Tá tudo ali Dá pra você fazer isso Se você tiver Uma grande imigração muçulmana Porque Eu não sei se você sabe Mas o islamismo Ele não é a favor De nada disso Você entendeu O tamanho da complicação? Você entendeu A bucha que você tem No século XXI Que ela Que ele É uma bucha Que não consegue ser resolvida Simplesmente gritando Homofobia Fascista Preconceituoso Islamofóbico Racista Xenofóbico Isso aqui É coisa Pra retardado Pra estúpido Pra imbécil Pra gente com que Idiostra Ficar gritando Em rede social Pra quem pensa De fato Você fala assim Cara É complicado Porque Pra você manter A primeira emenda A segunda emenda Ou seja Toda aquela base Do que torna os Estados Unidos Um grande país Com grande tecnologia Com grandes pensadores Com grandes universidades Produzindo coisas livremente Etc, etc, etc Pelo menos idealmente falando Não dá Se você trocar a população Se você transformar O Brasil Os Estados Unidos Num grande Brasil Você entendeu Qual que é o tamanho Da complicação Então assim O Trump Ele é uma pessoa Pragmática Eu acho que no bom sentido Ou seja Não no sentido Richard Roth Ou no sentido Mais materialista Chumbrega americano Mas ele é um cara Que ele tá pensando Justamente nisso Ou seja Retomar Alguns dos valores americanos Que foram destruídos Por a administração Bush Por a administração Clinton Por a administração Obama Nem se fala E por essa mentalidade Que esses caras tiveram Bom Trump ainda está no páreo A gente sabe Acompanhe o senso comum Não vou falar disso Nesse podcast Porque esse podcast É pra você acompanhar Não importa quantas vezes forem Não importa daqui a quantos meses Mas você entendeu Há um espectro Rondando os Estados Unidos No presente momento Este espectro Está na figura De Donald Trump Aí você vai falar assim Ah mas e o Biden Qual que é a visão do Biden O Biden Ele é simplesmente Um anti-Trump Ele não tem nada Além de falar Eu sou contra o Trump O Trump saiu do acordo de Paris Então vou colocar os Estados Unidos No acordo de Paris O Trump ele não gosta da China Então eu vou fazer negócios com a China O Trump ele foi lá Barrou a imigração De países que promovem O terrorismo internacional Internacional Ou seja sei lá Eu não lembro se é Nigéria Mas assim Teve Irã Teve sei lá Um monte de países assim Que você nem pensa neles Como os mais Líbia Assim por dia O Biden vai cortar isso Ah o Trump Ele fez um grande programa de emprego Ou seja A ideia dele De fazer a economia funcionar É cortar imposto Para gerar emprego Eu vou aumentar impostos Para dar um As food stamps Ou seja O modelo Ele é simplesmente O contrário O que que você quer Você quer o modelo Biden Você quer o modelo Trump É essa pergunta Que está sendo decidida Em 2020 Não é Ah A gestão Do Donald Trump Em relação A não sei mais Não é O que são os Estados Unidos Como vai ser A coesão social Deste país Daqui pra frente Entrando Joe Biden Você sabe muito bem Que a primeira coisa Que vai acontecer É você começar A dar um monte de A primeira emenda É importante Mas Nas redes sociais Não pode falar isso Coisas do tipo Por conta disso Era o parêntese Que eu ia fazer lá atrás Eu resolvi não fazer Porque eu iria interromper O raciocínio Por conta disso Todo jornalista Quando vai falar Sobre Pessoas Que no final das contas É Preferem o Trump Elas vão dizer assim Ah Existem os Trumpistas Ou seja Ela não fala assim Como se eu fosse Uma pessoa assim Sabe Como é que eu posso dizer Uma pessoa Com pensamento racional Ela simplesmente fala É um Trumpista Quer dizer É um fanático Torcedor do Trump Não é pelo Trump É pela liberdade É por isso que a gente gosta Bom gente Não se esqueçam então Que nós teremos novidades No nosso canal do YouTube Que eu não sei quais são Quarta-feira Nove horas E a gente não sabe O que que é Mas vai acontecer Alguma coisa importante Não deixe de se inscrever No nosso canal no YouTube E nos ouvimos Ou melhor até Não só nos ouviremos Como talvez É Não Não Nos veremos Em breve Sem mais spoilers É isso aí gente Muito obrigado Gutenberg em Brasília Nós todos vivemos em América Coca-Cola Às vezes War Nós todos vivemos em América America Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto